Bom, estamos de volta aqui na Santuária e já quero desejar a todos um ótimo ano novo. Já estamos em 2017, né? Pois é. O ano já começou aí, Luciano. Já começou. De maravilha. Bom, aqui na Santuária você sabe que o Luciano vende todas as marcas de aparelhos de ar-condicionado, mas hoje nós vamos falar de uma conta muito importante que vão usar até a calculadora, porque é o seguinte, se você não fizer a manutenção necessária no seu ar-condicionado, isso pode prejudicar bastante. Queria que você falasse um pouco disso. Então, a manutenção preventiva que a gente chama, que é aquela que é necessária você fazer, pelo menos a cada seis meses, possibilita você respirar melhor. Se você não faz manutenção, o ar vai ficar pesado, vai ter problema de saúde. Você economiza energia com manutenção preventiva, porque ele passa a funcionar melhor, com isso ele economiza energia. Ele vai refrigerar na medida que você precisa. Então, a falta de manutenção ocasiona todos esses problemas. Às vezes a pessoa acha não, não é não. É necessário sim. A cada pelo menos seis meses, você fazer manutenção preventiva, limpeza do seu ar-condicionado. Porque às vezes a pessoa tem um ar-condicionado faz dois anos, nunca fez manutenção. Aí já quer comprar um outro, não é necessidade, né? Se fizer manutenção de seis em seis meses direitinho, com a equipe aqui do Luciano, e tem uma equipe pronta para isso, você não vai precisar ficar comprando o ar-condicionado todo ano, meu amigo. O ar-condicionado não foi feito para isso. Faz a manutenção direitinho, periódica, aí eu tenho certeza que vai funcionar muito bem sempre. Santuário, endereço, telefone, senhor. Avenida João Batista Soares Queiroz Junior, conhecido como Ferradura, número 1068. O telefone é 3308-3218. Ar-condicionado e manutenção, olha, periódica e com profissionais capacitados, é aqui na Santuário.